Nosso Deus nos librará Nosso Deus nos librará Não desanimes, nosso Deus nos librará Nosso Deus nos librará Não desanimes, nosso Deus nos librará Numa fornalha haviam três jovens hebreus Alidançados por servirem ao bom Deus O rei olhou para a fornalha Mas um homem ali estava Era o anjo do Senhor que os guardava Livrará, nosso Deus nos librará Não desanimes, nosso Deus nos librará Livrará, nosso Deus nos librará Quem quer provar o livramento do Senhor Deve entregar a sua vida ao Salvador Davi venceu o Filisteu, salvos do fogo os hebreus Toda vitória alcançarás com o nosso Deus Vibrará, nosso Deus nos livrará Não desanimes, nosso Deus nos livrará Vibrará, nosso Deus nos livrará Não desanimes, nosso Deus nos livrará Vibrará, nosso Deus nos livrará Não desanimes, nosso Deus nos livrará Livrará, nosso Deus nos livrará Não desanimes, nosso Deus nos livrará Livrará, livrará Livrará, livrará